Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vou ensinar-vos a calcular este integral que vocês estão a ver aí na imagem. E não é pera doce, este integral é difícil. Este problema era o nono problema de um concurso de matemática da Universidade de Stanford. Ele surgiu no concurso de 2018. Esta universidade é uma universidade muito reconhecida a nível mundial, fica na Califórnia. Sem mais delongas, este problema não é da minha autoria, está no YouTube e foi posto online pelo canal Let's Solve Math Problems. Eu vou tentar, para além de traduzir para português a resolução, vou tentar tornar o vídeo ligeiramente mais leve que o original. Porque eu penso que a pessoa que resolveu o problema no vídeo original perdeu ali um bocado de tempo a repetir-se. Eu vou tentar que isso não aconteça. Resolver este integral, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma substituição. E onde está o x, nós vamos colocar π menos u. Ou seja, vamos fazer u igual a π menos x e du vai ser igual a menos dx. Não se esqueçam que quando fazemos uma substituição, temos também que fazer contas aqui aos limites, não é? Pronto. Então fazendo a substituição, substituindo a variável, substituindo o diferencial, ficamos com este integral aqui. Eu aqui já fiz algumas coisas, passei o sinal negativo do diferencial para trás do traço de fração e também apliquei já a distributiva no numerador. O que é que nós vamos usar agora? Vamos usar algumas propriedades trigonométricas. Então é sabido da trigonometria que o seno de π menos u é igual ao seno de u. E também sabemos que o cosseno de 2π menos 2u é igual ao cosseno de menos 2u, porque isto 2π é uma volta inteira ao círculo, portanto não altera o cosseno. Mas como o cosseno é uma função par, o cosseno de menos 2u é também igual ao cosseno de 2u. Eu repeti aqui as propriedades para vocês não se perderem. O que é que eu vou fazer? Para além de aplicar as propriedades, vou também trocar aqui para fazer desaparecer aquele sinal negativo que está ali. Eu com isto mato dois coelhos numa cajadada. Não só fiz desaparecer o sinal negativo, como repus os valores originais do integral. E seguidamente vou separar isto em dois integrais, separar a fração. Se vocês puderem se perguntar, mas o que é que nós ganhamos com isto? Muito simples. Vamos passar para o próximo slide. No próximo slide eu reescrevi tudo e vocês já vão perceber. Se vocês olharem com atenção, a segunda parcela aqui do lado direito da igualdade, ou seja, esta parcela negativa, é exatamente igual ao integral que nós andamos a tentar calcular. A diferença é que um está escrito em x e o outro está escrito em u. Mas a letra que nós usamos dentro do integral não muda o valor do integral. O que é que nós vamos fazer? Vamos arranjar uma letra comum a estes integrais todos. Vamos arranjar uma letra v, que vai ser igual ao x e vai ser igual a u. dv vai ser igual a dx e vai ser igual a du. E vamos pôr isto tudo em vez. Agora fica bem claro que esta parcela aqui da direita, a última, é exatamente igual à do lado esquerdo. Mas está com o sinal trocado, detalhe. Então nós podemos passá-la para o lado esquerdo. E ficamos com duas vezes esta parcela. Que, repito, este integral é o integral que nós queremos calcular. É igual a este integral aqui da direita. Bom, então, este 2 que aparece aqui atrás do integral da esquerda, pode cortar com este 2 que está no numerador do integral da direita. Então, o integral que nós queremos calcular é igual ao quê? Eu agora peguei neste pi que está aqui no numerador e passei-o para fora do integral. É igual a este integral que está aqui. Temos um novo desafio, isto é um novo integral. Mas este integral é muito mais simples que aquilo que nós queríamos calcular. Vamos fazer uma nova substituição trigonométrica. Desta vez não vamos substituir uma variável, vamos usar outra propriedade da trigonometria. Que diz que o cos2v é igual a duas vezes o cos2v menos uma unidade. Nós vamos então substituir o cos2v por aquilo. Cá está. Estas 3 unidades vamos subtrair aquela unidade que está ali e ficamos com esta expressão aqui já um bocadinho mais simplificada. Seguidamente vamos pegar neste 2 que está aqui no denominador. Vamos pôr a evidência e passá-lo para fora. Mas isto ainda não é ainda assim que nós vamos conseguir resolver o integral. Vamos fazer uma nova substituição. Vamos fazer w igual a cosseno de v. dw igual a menos ceno de v dv. Ou seja, dv igual a menos dw sobre ceno de v. E agora vamos substituir a variável. Atenção que este sinal negativo do diferencial vai passar aqui para trás da fração. Não se esqueçam que como estamos a fazer uma substituição, também temos que cuidar dos limites de integração. E chegamos então a este integral. O que é que nós ganhamos com isso? É que ao substituirmos o diferencial, este seno de v vai desaparecer. Corta com o seno de v que está no denominador do diferencial. E ficamos com o quê? Ficamos que o integral que nós queremos calcular é igual a menos π sobre 2. O integral entre 1 e menos 1. Isto são os limites de integração já depois de se aplicar o cosseno. Do quê? dv sobre 1 mais w quadrado. Isto é uma primitiva imediata, é um arco tangente. Então o integral que nós queremos calcular é menos π sobre 2, a multiplicar pelo arco tangente de w a variar entre 1 e menos 1. Cuidado que os sinais aqui estão ao contrário daquilo que costumam estar. Portanto, atenção. E pronto, quando nós calculamos estes arcos tangentes nestes limites, obtemos isto aqui. Então o resultado do nosso integral é, por isso simplesmente, π ao quadrado sobre 4. E eu pus aqui o valor aproximado disto, 2,4674. Porquê? Porque, como sempre, eu gosto de ir confirmar ao computador se o integral está bem calculado. Apesar disto já ter aparecido no outro canal do YouTube, mas eu gosto de confirmar. Então, eu fui a um integrador online, desta vez fui ao Wolfram e confirma-se, de facto, o integral está bem calculado. Detalhe, nem todos os integradores online conseguem chegar a este resultado. Eu, antes de aplicar este integrador, eu apliquei um outro, que é o que eu costumo usar, e ele ficava baralhado. E, em vez de me apresentar este resultado, apresenta-me um somatório muito tamanhoso. Portanto, tenham cuidado quando tentam verificar cálculos através dos integradores online, não são de fiar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais explicações sobre matemática. Até à próxima.